Tem pessoas que parecem sofrer de amnésia temporária. Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi um deles. Perdeu a noção de quem ele era e de onde tinha vindo. Entretanto, a sua amnésia foi espiritual. Assumindo crédito pelo reinado que lhe fora dado, ele se esqueceu de que Deus é o rei dos reis e de que tudo que ele tinha viera do Senhor. Deus alterou o estado mental do rei, levando a viver como animais selvagens e a pastar como bois nos campos. Por fim, após sete anos, Nabucodonosor, olhou para o céu e a lembrança de quem era e de quem lhe tinha dado o seu reino e retornou. Com os sentidos restaurados, ele declarou Eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, adorei o Altíssimo e honrei por tudo que ele fez. E nós? Quem nós achamos que somos? De onde viemos? Como somos inclinados a esquecer com quem podemos contar para nos ajudar a lembrar, além dos reis e dos reis? Que hoje você seja curado dessa amnésia e viva para a glória de Deus.